Olá, meus irmãos, a Santa Paz de Jesus, que Deus abençoe a todos. Eu estou passando por aqui para avisar vocês que a internet caiu aqui. Aqui na cidade inteira estamos sem sinal de internet, mas nós não vamos ficar sem fazer a nossa oração, tá bom? Eu vou mandar esse vídeo para todos vocês, tá? Eu quero que vocês, em nome de Jesus, orem junto comigo a oração da quebra da maldição, que é uma oração muito especial e nós não podemos falhar com essa oração. Está meio escura aqui já, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá? Eu vou ler junto com vocês o Salmo 91. Eu estou emprestando Wi-Fi aqui do rapaz aqui do lado. Irmão, não se quebra propósitos e princípios, tá? Nunca quebra. Só porque aconteceu isso, faça essa oração com fé, porque certamente Deus vai te abençoar, tá? Certamente Deus vai te abençoar. Vamos lá. Repita comigo em voz alta, tá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobri-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. Sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas crevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verás e contemplarás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa. Porque os seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. Poloei a salvo porque conheço o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus. Quebra agora, Senhor, toda a maldição. Seja ela proferida, seja ela hereditária. Tudo aquilo que está parando a vida dessa pessoa, o casamento dela, a história dela, meu Deus. A vida financeira, a saúde dela. Quebra, meu Deus, a maldição que foi feita para destruir, para roubar, para matar. Para levar ela ao suicídio, meu Deus. Tudo que está por trás dessa doença, dessa depressão, dessa ansiedade, desse vício, dessa destruição na vida sentimental. E eu quero declarar a quebra de toda maldição. Nós juntos declaramos a maldição já está quebrada. Quebrada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Diga glória a Deus. Que bênção, hein? Nós não vamos ficar sem a nossa oração do Salmos 91. Mas não vamos ficar. Deu um jeito aqui de parar aqui. Emprestar o Wi-Fi aqui. Mas nós não vamos ficar sem essa oração poderosa em nome de Jesus, tá? Pega firme. Pega firme, tá? Porque Deus vai abençoar. Pega firme no teu jejum. Domingo eu vou estar no Monte, tá? Nove da manhã eu vou estar ali na sede da CUPEC. E amanhã, amanhã quebra de maldição. O diabo tá furioso, irmão. Furioso. Por isso eu digo que está cada dia mais abençoado o nosso propósito, a nossa campanha do jejum de Daniel. Assim como Deus fortalecia Daniel durante esse jejum, ele vai fortalecer você também, tá bom? Conta comigo, tá bom? Me chama aqui se você precisar. Manda a sua escritura para que eu possa, em nome de Jesus, imprimir para levar para o monte nesse domingo, hein? Vai ser muito forte, tá bom? Amo vocês, tá? A maldição já está quebrada. Nove da noite eu vou fazer de tudo para a gente conseguir fazer a live. Se eu não conseguir internet lá, eu vou ver se eu consigo chegar perto aí de um wi-fi de alguém aí que está funcionando. Mas a gente vai dar um jeito, tá? Tchau, amo vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe.